Olá amigos, estamos aí em Serra Talhada. Vamos passar aqui pela parede aqui da barragem de Cachoeira 2. Vamos atravessar aqui essa parede, uma parede alta. Vocês estão vendo? Aqui é a parede da barragem de Cachoeira 2. Essa barragem grande, a gente está aí fazendo essas imagens aí para todos vocês. Agradecendo aí aos amigos que estão sempre acompanhando Cabo Joás TV Vaqueira. Então a gente aí fazendo, trazendo é um lugar muito bonito. Aos pés aqui da Serra Talhada. Olha, é uma parede grande essa barragem. Quando transborda é muita água, muita gente vem se divertir aqui nessa barragem. E a gente aí trazendo imagens para todos vocês. A gente tem muitos vídeos também mostrando aí com a vista panorâmica de Serra. Serra Talhada é essa cidade bonita no sertão de Pernambuco. Então hoje, especialmente, nós viemos fazer imagens aí para todos. Espero que vocês estejam gostando nessa aventura junto com a TV Vaqueira. Aqui é o encanamento, que leva água lá para a cidade também. Aqui em Serra tem muitas barragens. Aqui o encanamento. A gente vai passar aqui acima. E vamos aí mostrar uma panorâmica da barragem para todos. Terminamos aí a passagem. Olha como é bonito aqui. É bonito. E tem que ter coragem para passar em cima dessa barreira. Não tem proteção lateral. Um lugar bonito aqui. Não tem proteção lateral. Aí o que eu enfrentei pela frente aí para fazer essas imagens. Tem que ter coragem. Se o cabra tiver medo... Tiver medo de altura... A Serra fica ali para baixo. A cidade de Serra. E é um cenário muito lindo. A gente fazendo aí esses vídeos para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então compartilha. Tem aquela ilhazinha ali no meio também. Olha, a ilha bonita. Então isso é uma barragem grande. Vamos? Vamos? Olha, ainda tem um chofeu aqui cantando. Para melhorar o vídeo ainda. Vamos subir aqui. Aqui tem uma panorâmica para as pessoas que vêm... Que vêm aqui visitar. Vamos subir aqui para a gente mostrar aqui de cima. Olha, uma panorâmica. O pessoal... É tirar foto. Olha que coisa linda. Então esse é o nosso... Sertão de Pernambuco. Essa é a nossa... Serra Talhada. E a TV Vaqueira... Trazendo aí... Essas imagens bonitas para todos vocês. Um abraço a todos. Cabo Joás. TV Vaqueira. O Sertão. Se liga aqui. Um abraço, gente.